Oi, chefinho, o que você já aprontou, hein? Derrubi uma água aqui, dá uma forcinha aqui, por favor. A gente já volta à conversa, tá? Fá com licença. Licença. Limpou aí? Dá licença agora que eu tenho que continuar, Paloma, tá? Você dá uma licencinha que eu preciso tirar uma poeirinha daqui, chefinho? Você não limpou isso aí que eu falei? Não, não limpei não, eu já tô indo embora. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, tá? Aí, olha lá, surgiu ali embaixo, olha lá. Tô olhando aqui, ó. Olha esse f*** aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Paloma, acabou aí? Só isso, chefinho. Despede do casal que eles vão embora agora, por favor, aí. Pode despedir, despede, por favor, aí. Prazer, viu? Pode sempre. Tá muito prazer, viu? A alta não vem nem pra atrapalhar, vem pra mostrar o f***. Vamos, que eu já perdi a tela. Vai porque eu não tô mais interessado, não. Vai. Vai. Ó, muito obrigada por fazer, viu? Querido, desculpa alguma coisa aí. Vai, 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 vai. Então, esse daqui é o apartamento que você pediu pra ver, tá vendo? Ixi, desculpa aí, tá? Vou tomar minha funcionária pra limpar água aqui. Ô, Paloma, por favor. Esse liberou hoje e já tá imobiliado, já imobiliado. Oi, chefinho. O que você já aprontou, hein? Dá uma limpadinha pra mim aqui que caiu uma água aqui. Desculpa aí, tá? A gente já continua a conversa, tá? Tá bom. Dá uma licença aqui. Rapidinho que eles estão com pressa, tá? Nossa. Mas viu, é Robert... Hã? Pois não. O funcionário fez trabalho extra noite? Esse é o uniforme aqui da imobiliária, né? O que você achou, Robert? O que você achou? Calzou, pô? Não, não. Calma, amor. Chefinho, eu vou tirar uma purinha que tá queimada. Você não limpou ainda? Não. Ah, eu brinca. Pra mim é caro. Calma, calma, calma. Ô, chega, eu não quero essa f***. Calma, se toque. Lima logo aí pra limpar. O pessoal atender, o pessoal limpa logo aí. Tô fazendo atrapalho aqui. Sabe aquele seu filho? Você sabe o que você tem? Não quero. Entendeu? Vamos embora. Calma, calma, calma. Boa tarde, moço. Por favor. Desculpa atrapalhar vocês aí rapidinho. Você comeu com remédio bom, mas bom mesmo, pra celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite, seu celulite, seu celulite. O que que é isso? O que que é essa dessa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. É ridículo. Não, não vai levar. Não, não vai levar. Vai, não. Não, não, vamos embora. Chega. Nossa, uma ignorância. Chega, nossa f***. Onde você usa, então, amiga? Já vou passar pra mim. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, pra celulite? Creme pra celulite? Você com celulite? Ai, olha, eu só tô desesperada de conseguir o celulite. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Porém, pra comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando pra você, pra uma casa. Não interessa, eu tô perguntando pra farmacêutica. Você tá em público. O que que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. É, não olhei. Sem nota. Nem olhei. Seu marido olhou, minha filha, eu não posso fazer nada. Seu marido tá babando, a c******. Olha, eu vou te dar uma. Eu vou te dar, não esquenta a cabeça, não. Vamos fazer uma boa boa? Não sei. Eu não sei, eu não tenho nada pra você. Ah, tá bom, vai lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, minha namorada, ela tá com problema na garganta. Eu tenho, peraí. Dezessete reais é muito... Boa tarde, tudo bem? Oi, amor? Desculpa, eu vou te atrapalhar rapidinho. Você tem algum creme bom pra celulite? Celulite não tem que ser um creme bom. Mostrei um celulite? É porque, ó... Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Olha o creme de rasteiro. Ó, ó, ó. Melhorou? Não, né? Ó que foi. Tira a mão da minha salada. Isso aí, tá de brincadeira, né? Tá bem bolada, tá bem bolada. A gente tá em lugar público. Eu sei, mas eu preciso mostrar onde é que tá a celulite pra ele ver qual é o grau dela. Tem que mostrar pra ele. Você tá em público. Mas você tá olhando. Eu tô mostrando pra ele. Não tô mostrando pra você. Você tá aí público. Você não pode mostrar pra ele. Você tá olhando pra você. Você tá olhando o que? Falar pra mim. Não, eu tô olhando, não querendo... Falar uma confusão, né, meu? E você tá olhando por quê, cara? Porque você tá lá discutindo. Até sua voz melhorou. Nessa hora, tudo melhora. E por que você tá incentivando ele a olhar também? Incentivando... Isso é uma coisa... Aonde é o problema? Aqui, ó. Isso é ridículo. Isso aqui é um estabelecimento público. Por isso, você precisa sair onde eu quiser. Dá licença. Esse aqui é bom. Esse remédio aqui é bom pra você. Tá? E aí? Para de olhar. Não, não tô... Nossa, mano. Mas esse cara é devagar, hein? Que não, né? Quem foi? Foi ele, moça. Foi ele. Não, eu não. Eu sou velhinho, minha filha. Eu não mexo. Tu nunca viu mulher na tua vida, não? É a primeira vez. Eu tenho que respeitar. Que palhaçada é? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Ridículo. Tá certo, tá certo. Eu não gosto de mulher, não, rapaz. Bem safado, não. Bem bolada. Bem bolada. Então, amigão, eu vou passar aí e a gente se encontra, fechou? Tá bom. Falou comigo? Não, com o... Desculpa aí, tá? Não, tranquilo. Desculpa aí. Oi, amiga. Tô aqui, onde a gente marcou. Ah, eu odeio esperar. Vai demorar muito. Quem foi? Foi ele, moça. Quem foi? Foi ele. Ô, senhor. Sério, quem foi? Foi ele. Palhaço. Foi ele. É isso, ridículo. Não deixa eu fazer isso. Falta de respeito. Tô vendo, tô vendo. Ridículo. A moça tá passando aí. Pô, pelo amor de Deus. Você é frouxo mesmo, hein? Você não falou que foi o senhor. A mulher tem, rapaz, vai. Por favor, meu. Você não gosta não. Você não gosta não. Eu quero casar. Oi. E mais uma vítima. Mais uma vítima. E aí, cadê vocês? Cheguei aqui, já procurei vocês em todo canto. Eu não achei ainda. Ih. Quem foi? Quem foi ele, moça? Quem foi dos dois? Foi eu, foi eu, foi lá. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Senhor, vai põe uma culpa em mim, pô? Eu quero saber quem foi dos dois. Não, não, eu tô... Minha filha, eu respeito... Foi tu, safado. Que palhaçada é essa? Tu nunca viu mulher na tua vida? Nunca viu bunda? Olha só... Quer dizer que tu nunca viu bunda na tua vida? Nunca viu mesmo, viu? Que seco. Olha só, eu vou dar na sua cara porque eu tenho um voo igual você. Ô, senhor. Olha só daqui. Ei. Ei. Ô. Ô. Passagem de quem? Da gente sair. Toma, aqui é minha cama, filha. Olha, você tá me expulsando daqui por quê? Eu já estou trocando... Ah, você é dona da calçada aqui agora? Me falam pra dele. Olha a minha cama, você tá bagunçando minha cama. E você, o que você tá olhando? O que você tá olhando? Ah, eu, hein? É que nem. Azul! Vai! Ô, olha só! Vai, 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 vai! Eu vou te denunciar, viu? Resíduo mesmo, você vai vir no momento do jogo que eu deixou. Ah, vai, está louco. Respeita. E você aí, o que você tá olhando também? Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Ô, João, não leva a mal, não, que hoje eu estou decorando o texto aí que eu tenho um teste importante para fazer. Eu vou dar uma treinada, depois eu falo com você. Olha, olha o que a Paloma vai fazer. Vamos rir, vamos rir com a Paloma. Ô, moço, moço. Deixa eu te falar uma coisinha. Sabe, amiga, eu que sou atriz e eu tô super insegura que eu vou fazer um teste de televisão. Será que você treinava um beijo comigo? Eu não sou, então eu posso tentar. Vou pedir para você fechar os olhos, tá bom? Para eu ficar mais solta. Fazer aquele bico, né? Sabe, até beijar mesmo. Fecha os olhos. Faz aquele bico bem gostoso, assim. Isso. Amigo, deixa eu te falar uma coisinha. Será que você podia me ajudar? Eu sou atriz, preciso treinar um beijo. Será que você podia me ajudar? Você vai fechar os olhos, aquela coisa, fazer bitoquinha, pronto, te dou um beijo. É isso. Tá bom? Só que assim, você tem que fazer que nem o ator. Fecha os olhos. Isso. Faz aquele biquinho, que eu vou dar o beijinho. E agora, o beijo molhado. Esse domingo, você vai remunerar o jogo. Amém, 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 amém. Calma aí, amigo. Calma o coração. Um beijo molhado. Calma. Um beijo molhado. Para mim, que está o senhor no Jornal, vem de calor. Dá para te parar de olhar? Como eu estou com raiva? Porque eu estou com raiva aqui agora. Você sabe que eu não tenho paciência com essas coisas agora, tá? Dá para te parar? Para, dá para te parar? É um lugar para ter uma preocupação com essa dona. Mas, para quê? Você não vai, você não vai. Não adianta de nada. Não adianta. Não adianta de nada. De jeito nenhum. Olha só um minutinho. Oi. Isso é um jeito de estar em uma pasta pública, por favor, né? Eu estou discutindo com meu namorado, isso não interessa. Você está na nossa ponte, a gente está aqui sentado. E o que é que tem? Tem que ter muita coisa. Tem muita coisa, sim. Tem muita coisa. Vou mandar licença, eu estou na visão. Eita, mole. Olha, eu tenho um monte de coisa. Pode sair fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar comigo, não vai dar essa. Vamos ficar mesmo com o problema. Não vai dar. Obrigada, tá? Não vai dar. Eu tive que sair de perto das meninas, porque eu fico indignada por esse tipo de coisa. Eu não quero estar discutindo contigo na frente, ninguém. E aí, o que é que eu faço? Você quer que eu faça o quê? Exatamente. E eu já estou estressada com a tira. E eu estou ficando com calor, porque você sabe que quando eu estou estressada, eu fico com calor, né? Música Moça, você tá ficando louca? Você é uma... Você tem que fazer isso na frente do seu namorado. Não na frente do seu namorado, só no meio da praça. Você é uma... Não vamos embora e para de olhar pra ela também. Para. Vamos embora. Queria fazer uma surpresa pra ele comprar um bolo. Aí você sabe onde tem, por aqui por perto, um bolo? Olha, tem uma cadeira ali na esquina. É que você pode encontrar. Eu tenho uma cereja, só que eu não sei se combina com o bolo. O que vocês acham? Cereja de bolo fica bom, né? Combina. Combina? Combina. Vocês querem ver o que eu tenho? Sim, pode mostrar. Eu vou pegar. Tchau. Vem. Você é louca? Não. O que é isso? Eu tô te mostrando. Você tá olhando, mano. Você tá olhando. É a surpresa. É a surpresa. Não pode ser louca, mano. Ah, meu c... Oh, dá mais uma olhadinha. Já achou que ela tá muito grande? Para ficar sem companhia. Você nunca fez aniversário na vida? Oi, tudo bem? Deixa eu pedir um negocinho. Não tô atrapalhando vocês. Queria saber se eu encontro por aqui alguma padaria, confeitaria, alguma coisa, porque eu precisava de comprar um bolo. Eu só tenho a cereja. Tem uma confeitaria ali, já vira a esquina, mas também na frente, ali uma padaria. Muito longe? Não, rapidinho. Facinho. Ah, eu só queria uma sugestão. Eu tenho a cereja. Aqui, ó. Querida, o que você achou da vermelhinha? O que você achou da vermelhinha lá na casa do c...io, né? Como é que você? Basta isso. Para! Oh, vou rasgar meu vestido. É novo meu vestido? Que vestido? Aqui. É novo. Você precisou da minha cereja? Vem aqui. Vou ver minha cereja. Oi, gente. Boa tarde. Vocês pudiam me dar uma informação? Eu precisava de comprar um bolo que hoje é aniversário de uma pessoa que eu gosto muito. Aí eu queria fazer uma surpresa. O bolo de chocolate é melhor ou o bolo branco? É, eu tenho. Porque eu tenho uma cereja, eu vou te mostrar. Meu! Você é louco, você é louco, meu! Ai, eu vai encarar a c... Pessoal, eu presto atenção, meu! Amiga, dá uma opinião aqui! Você é muito... Você que... Oh, calma, estressadinha! Pussa, me dá uma ideia. Oi! E quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir!